O caminhão Mercedes, de cor azul o bebê, estaciona e abre as portas. A motorista, Afrodite, de 68 anos, desce com destreza em cima de um par de saltos, habilidade conquistada nas décadas em que utilizou o calçado escondida de todos. Seu vestido é de cor preta, uma forma de luto, em respeito à morte do homem que foi um dia. A Afrodite nasceu Heraldo Almeida Araújo, nome que consta em todos os seus documentos, mas há cerca de seis meses pede para ser chamada pelo nome feminino, escolhido por conta da admiração que nutre pela deusa grega do amor, da beleza e da sexualidade. Em meados do ano passado, decidiu-se assumir como crossbrecer, prática na qual homens utilizam roupas e acessórios considerados femininos. Desde criança, sempre me senti mulher. Perguntava para minha mãe por que meus seios não cresciam e ela dizia que homens não têm seios. Nunca entendi por que nasci assim, revela. Afrodite se considera heterossexual e parou de se envolver com mulheres há alguns anos. Em meio às mudanças dos últimos meses, espera virar transexual e passar a se interessar por homens, deixando para trás uma vida que a valia como triste, por não ter conseguido ser quem realmente é. Já foi cabo do exército, caminhoneiro, eletricista, empresário e pastor. Casou-se duas vezes e teve uma filha. E arrumava formas para suprir os desejos escondidos. Na infância, eu pegava roupas de algumas primas e usava. Depois, quando adulta, eu mesma costurava minhas roupas, escondida, ou comprava algumas peças. E usava roupas íntimas femininas, como calcinha ou sutiã, por baixo das roupas masculinas. Usou roupas de mulher pela primeira vez aos 13 anos, quando pediu às primas que a vestissem e maquiassem. Agora, mais de cinco décadas depois, decidiu que irá fazer a cirurgia de redesignação sexual. O procedimento, junto com o silicone que pretendo colocar, vão fazer com que eu complete esse ciclo, diz. A vida de Afrojit a assemelhar-se à de diversas crossbrecers brasileiras. Conforme Cristina Camps, uma das diretoras do Brazilian Crossbrecer Club dedicado a praticantes do crossbrecing transgêneros, muitas demoram décadas para se assumir. Normalmente, essa vontade surge na infância, mas em função dos padrões da sociedade, somente na faixa adulta irão compreendê-lo. Geralmente, os homens se assumem entre quatro paredes, pelo receio de serem descobertos e perderem as conquistas profissionais e sociais. Não há levantamento sobre o número de crossbrecers no Brasil. Entretanto, Cristina explica que mais de 3 mil homens já passaram pelo Brazilian Club. O crossbrecing, no Brasil, ainda é embrionário. Nós somos o primeiro clube voltado a esse fetiche no país. Surgimos em 1997, mas, antes disso, certamente centenas de pessoas já eram adeptas da prática. É difícil mensurar, comenta. Nascida em Jacarezinho, PR, Afrodite hoje vive em Cuiabá, MT. Durante a infância no Paraná, ela se recorda que sempre teve tendência a escolher atividades relacionadas às meninas, o que a tornava alvo de comentários dos colegas de classe. Ele riu de mim, por causa do meu jeito mais delicado. Na puberdade, teve uma crise de identidade. Fiquei revoltada quando nasceram os primeiros pelos em mim e minha voz engrossou. Fui estudando a anatomia que passei a entender que não poderia ter seios. Mas, ainda assim, mantive meu sonho de um dia me tornar mulher, declara. Quando se mudou para São Paulo, ainda na adolescência, começou a trabalhar em uma tecelagem e passou a costurar roupas femininas para si, quando ficava sozinha. E usava-as apenas dentro da fábrica, porque não tinha coragem de sair à rua. Manteve o costume de usar, secretamente, roupas íntimas femininas nos períodos em que serviu o exército, em que foi funcionária pública em Corumbá, MS, e, posteriormente, caminhoneira. Na cidade sul-matogrossense, conheceu sua primeira mulher, de quem escondeu o fetiche. Eles se casaram em 1974. Muitas vezes, eu tinha que viajar de caminhão, a trabalho, e usava lingerês. Mas nunca usei nada na frente dela, relata. Certa vez, a mulher encontrou, no bolso de uma calça de heraldo, calcinhas que haviam sido utilizadas pelo próprio marido. Talvez ela desconfiasse, mas não falou nada. Foi também nesse período que Afrodite teve a única filha, Tatiana, um ano após o casamento. Foi um dos momentos mais importantes de sua vida. Eu sempre quis ter uma filha, porque acreditava que me identificaria mais, comenta. O casamento durou 16 anos e terminou após Afrodite engatar um romance com outra mulher. Depois desse relacionamento, pela primeira vez, ela arriscou sair na rua com roupas femininas. Eram coisas discretas. Comecei no fim de 1995. Eu não conhecia sobre crossbrecer nem transgênero, só tinha muita vontade de andar vestida de mulher e de ser uma... Relata. Ela deixou de esconder os desejos aos amigos mais próximos, mas logo desistiu de usar roupas femininas em público. O preconceito era muito grande nas ruas. Não cheguei a ser alvo de nenhuma agressão, mas ouvia comentários como bicha ou veado. Então, decidi me preservar e também desisti, temporariamente, dos meus planos de mudar de sexo. O segundo casamento durou 14 anos e terminou em 2013. Um dos motivos do rompimento, diz a Crossbrecer, é da vida sexual do casal Afrodite diz que sempre teve dificuldade em se relacionar com mulheres, mas tampouco se interessa por homens. Eu me considero heterossexual, porque pessoas do mesmo sexo nunca me atraíram. Às vezes penso que posso ser assexual. Durante o segundo casamento, Heraldo, espírita kardecista desde a infância, decidiu conhecer mais sobre a religião da companheira, que era evangélica. Acabou se tornando pastor, função que exerceu por mais de 10 anos na Assembleia de Deus em Cuiabá. Eu pregava, dava testemunhos e falava sobre a Palavra de Deus. Eu fazia até culto em minha residência, para 150 pessoas. Gostava muito. E costumava liderar cerimônias religiosas com roupas íntimas femininas. Ninguém percebia, mas eu usava, porque me sentia bem. Com o passar dos anos, passou a se questionar sobre como a religião enxergaria o futuro. Aplausos 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 Obrigado.